Saudações aos que têm coragem, aos que estão aqui para qualquer viagem. E aconteça o que acontecer, a vida tem que continuar. Muito boa tarde, meu nome é Esqueira Júnior, este é o Plantão Alagoas ao vivo, aqui na sua TV Ponta Verde. Nós somos o Sistema Opinião de Comunicação, o maior grupo de comunicação do Norte e Nordeste. Vamos começar essa bagaça. A quarta-feira começou violenta. A quarta-feira está punk em Maceió, desgraça, tiroteio, perseguição e morte. Isso aconteceu no bairro do Tabuleiro dos Martins, nos maiores bairros aqui de Maceió. Quatro pessoas morreram, uma ficou ferida, o programa está no ar, está pesado, está sangrento. Esse é o Plantão, legítimo, original, Batista Filho, começa a Cunha. Quatro mortos e um ferido. Esse foi o saldo de uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar, realizada na manhã desta quarta-feira, com o objetivo de prender uma quadrilha acusada de cometer assaltos e homicídios. Os cinco homens pretendiam cometer um novo assalto no distrito de Fernão Velho, que fica a cerca de quatro quilômetros de onde aconteceu o confronto. Essa é a rua Nova Brasília, que fica numa área conhecida como Feirinha do Tabuleiro, na parte alta de Maceió. Sentindo que seriam alcançados pela polícia, os bandidos pararam a caminhonete, desceram e passaram a atirar. Essa quadrilha já tinha sido monitorada pela delegacia de roubo e pela inteligência do Batalhão de Eventos, onde hoje pela manhã eles iam meter um assalto na região de Fernão Velho. E a gente chegou primeiro de quem ele, fez aquela campana, esperou. Eles chegaram, só que por algum motivo eles desistiram do assalto. Eu acredito que pela movimentação de gente na rua. Então eles desistiram, subiram lá direto de Fernão Velho, nós saímos em perseguição. Quando eles perceberam a presença da viatura da Polícia Militar, eles empreenderam fuga em alta velocidade, vieram aqui pela feirinha, colidiram com três veículos e mais um motociclista. Disseram pra gente também que uma pessoa foi atropelada, mas a gente não confirmou essa informação ainda. E nesse local aqui onde você está vendo, amigo, ele achou de confrontar com a Polícia Militar. Então, no confronto, nossa viatura foi alvejada com seis disparos de arma de fogo por parte deles. Nós revidamos e todos foram feridos e foram socorridos para o HGR. Muito bem. Da hora que os senhores começaram a persegui-los, a que horas foi que os senhores começaram a persegui-los ali na ladeira de Fernão Velho? Eles desistiram de fazer o assalto por volta de seis horas da manhã. Aí subiram a ladeira de Fernão Velho, a gente perseguiu. Já aqui na parte alta, quando eles perceberam a presença da Polícia através das nossas sirenes ligadas no sonofletor, aí eles empreenderam o fuga em alta velocidade e vieram parar aqui nesse local. Uma das viaturas da Polícia foi atingida pelos disparos, mas nenhum dos cinco policiais que estavam dentro dela foi atingido. A caminhonete utilizada pelos assaltantes é roubada e tem placa do município de Lagarto, em Sergipe, clonada. O suposto chefe da quadrilha foi identificado. É uma quadrilha que a gente tem informações que vêm cometendo crimes, vários crimes aqui na capital. É homicídio, assalto e diversos. Então a gente tem cerca de três meses que nós começamos a monitorá-los, juntamente com os militares do BPE. E no dia de hoje a gente fez essa interceptação em mais um crime que eles iriam cometer. Apenas um identificado, não é? É, um a gente tem certeza já de identificação, que é o Jamerson, vulgo Jamil, devido que cometeu vários homicídios aqui na região parte alta, sobretudo do bairro Climabon, que está com uma idade de prisão em aberto, estava. E assim que eles notaram a presença da Polícia, nesses cinco elementos dentro dessa Hilux, saíram em fuga, atropelaram o motociclista, colidiram em diversos carros ao longo dessa via em que estamos. E aí nesse local, quando se viram cercados, passaram a alvejar as nossas equipes, que éramos três, três equipes de Polícia Civil e Polícia Militar, e aí não houve outra solução a não ser revidar os disparos. O alvo, na verdade, era o Jamil. Vocês estavam com as vistas, as atenções voltadas para esse Jamil, não é? Os outros quatro é que participavam dessa quadrilha, que estavam sem, e continuam sem identificação, mas fazem parte da quadrilha. Não, na verdade, o nosso alvo de trabalho era, sim, a quadrilha. A quadrilha que vinha cometendo vários assaltos. O Jamil apenas é um indivíduo que a gente já tem identificado. Os outros a gente vai verificar a participação dos mesmos, em outros assaltos aqui da capital, que a gente já tem indicativo, que sabemos que apenas que são componentes da quadrilha do Jamil. Apenas o Jamil foi o primeiro a ser identificado. A Rua Nova Brasília, também conhecida como Rua da Floresta, é um importante corredor de transporte e é muito movimentada. São vários os estabelecimentos comerciais instalados aqui e também residências. Quem mora próximo de onde aconteceu o confronto, dificilmente irá esquecer o barulho dos tiros. É a primeira vez que eu vejo isso, a primeira vez. imagina, uma pessoa que não tem, ou é quem tem costume, quem está no ramo, ainda fica, você imagina, uma pessoa que... E aqui é cheio de criança, vai para a escola ali, tem um colégio ali, tem um colégio. Doze homens das polícias civil e militar participaram dessa operação. O Jamil, conhecido da polícia, era o alvo, era o alvo, isso, era o alvo, o Jamil, era o alvo. Os outros foram na promoção. O coronel Monteiro, do BPE, um dos homens mais respeitados desse estado, falou para a nossa equipe que tudo ia terminar no assalto, ia ser um assalto, ia acontecer um assalto. E graças à rapidez da polícia é que conseguiram intervir. O delegado é o Tiago Prada, Dani? É o Tiago Prado, o jovem delegado, que também disse, olha, o alvo era o Jamil, já conhecido, com passagem pela polícia. Dani, eles foram socorridos? Morreram no HGE. Morreram no HGE. A gente tem mais informações sobre o caso? Tem. Eu vou ao vivo com o Batista Filho e vamos saber mais novidades sobre o caso. Batista Filho, prioridade para você. Boa tarde, meu lindo. Vai. Siqueira, muito boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde aos amigos do plantão. Nós estamos agora ao vivo no Hospital Geral do Estado. Aqui, os cinco envolvidos nesse caso já foram identificados. Os cinco acusados de participarem de uma quadrilha que estariam tentando praticar, que estariam prestes a praticar esse assalto em Fernão Velho. Então, nós já identificamos todos. Vamos, então, aos nomes. Olha, os mortos são os seguintes. O Ortington Pereira de Lima, de 31 anos de idade. Samuel Rodrigo Santos da Silva, de 30 anos. Alexandro Gomes da Silva, de 27 anos. Jamerson José Guimarães da Silva, de 22 anos. Esses são os mortos nesse confronto com a polícia. O que saiu ferido é o Alisson Henrique da Silva. O Alisson Henrique da Silva, de 22 anos. Ele continua na área vermelha, está em estado muito grave, passou por cirurgia. A informação mais recente é que eu conversei com integrantes da família de um desses mortos e a família contesta a versão da polícia em relação à dinâmica do confronto. Nesse momento, essa família está indo para a OAB, para a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Alagoas, para oficializar esse pedido, para que a OAB investigue esse caso. Siqueira Júnior. Obrigado, Batista Filho. Tem a foto do Jaminho aí, o Deninho? Tem a foto do Jaminho? Coloca no vídeo. Coloca a foto do Jaminho, ele que era o alvo principal da polícia e foi morto nesse confronto. Nós vamos ver agora. Vai colocar em posição. O Jaminho fazia parte, segundo a polícia, dessa gangue, dessa quadrilha. O Jaminho era o alvo principal e ele que foi morto durante essa... Olha só que coisa mais linda. Pela foto, né? Ele deve ser da Cruz Vermelha, não é? Pela foto, devia estar fazendo... Olha só. O Jaminho, o Jaminho, essa figura que você está vendo aí, o que pesa contra ele são vários homicídios. Isso de gente boa não tinha nada. Nada. Vai deixar saudade? Não, não. Está atrasado, né, meu filho? Está devagar, viu? Está piorando cada dia que passa, viu? Hoje o quê? Hoje você está... Qual é o dia que você não está, meu filho? Qual é o dia que você não está? Deninho, eu preciso, você me ajuda também, né? Bota de novo a foto do Jaminho. Bota a foto do Jaminho. Jaminho. O Jaminho tomou na jaca. O Jaminho tomou na jaca. Jaminho agora está em paz. Está queimando do fogo do inferno, porque o caba que fez o que esse caba fez aqui na terra. Olha a foto dele. Pela foto não precisa dizer mais muita coisa, não. Cara, deixa o pão. Olha, olha para aí. Senhoras e senhores, chegaram para nós imagens. São de moradores lá da rua, Dani? São moradores da rua, com todo cuidado e com muito medo, fizeram imagens. O áudio é o principal para a gente, porque vocês vão ouvir a quantidade de tiro durante o episódio. Vamos lá. A cunha. Tame bala. Coisa linda, né? Olha o velhinho. O velhinho não está... O tiozão não está nem aí. Olha que tranquilidade. O que está acontecendo? O que foi que houve? Bala aqui agora, né? O velhinho. Meu nosso senhor. Ele está achando que é São João, rapaz. O velhinho, cadê a fogueira? Olha para o céu, meu amor. E a bala comendo no centro, o velhinho está nem aí. Olha para aí. O povo está acostumado, Dani? Nem a favela da Maré. O povo está acostumado com isso, Dani. Olha para aí. Que velhinho teimoso, rapaz. E lá vai ele de novo. Ele é perito, criminal. É do Sensai, Rio Largo. Deve ser. Saia daí, rapaz. Não tem um parede. Bala aqui agora na cunha. Não tem um parede. Isso aí. Você viu o velhinho? Olha para aí. É Misha Magu, né? O negócio pegando fogo. Está nem aí. Meu pai eterno. Gente, quanta bala. Quanto tiro. Olha. Vocês viram o velhinho? Alguém homenageando ele no final? Sai daí. É feio. Não foi uma homenagem? Não foi aquele que eu vi? Denim, põe de novo, Denim. Foi muita bala. Esquece o velhinho. Olha o tiro. Olha o tiro que eu tenho. Vamos lá. Minha gente. Isso é tiro de escopeta, né? Isso é calibre 12. Minha nossa senhora. Rapaz, é teimosia. Aí depois fica culpando a polícia. Quer descobrir de onde veio a bala. O povo vai comer da rua. A bala aqui agora na cunha. Olha, a narração é de curador. A gravinha. Eita, som bonito. Que som bonito. Isso é muita melodia. Isso faz bem para os meus ouvintes. Isso é ponto 40 aí. Tem ponto 40. Tem calibre 12. Coisa linda. Basta só um pouquinho. Deixa o áudio baixinho. Pessoal, é o seguinte. Eu fico danado com isso. O curioso que vai para uma hora dessa. Isso é um curioso. Isso é um arriscado. Ele vai levar um tiro na cara. E depois que a família faz. Eu quero saber se o tiro saiu da polícia ou do bandido. Que é para culpar a polícia. Ah, do bandido está tudo certo. Mas se for da polícia, vamos prender. Vamos processar, né? Na hora do tiroteio, seu jumento. É para ficar embaixo da cama. É para ficar dentro de casa, jumento. Na hora do tiroteio, você não é blindado não, filho da peste. Se esconda, se abaixe. Ensine a criançada em casa. Abaixa e deixa o tiro comer. O veinho para o meio da rua e não tem um neto, um filho, uma mulher, uma esposa. Vem-se embora, meu filho. Vem. Ah, meu pai eterno. Dani, por favor, pode voltar para mim. Dani, quantas pessoas morreram? Repita o número. Quatro pessoas morreram e tem um ferido. Está chegando daqui a pouquinho demais novidades. Já, já mais novidades sobre esse caso, esse episódio que aconteceu agora de madrugada. Equipe Patamo do BPE. Equipe Patamo. Os méritos é da equipe Patamo do BPE. Do Batalhão de Eventos, Coronel Monteiro. Já, já mais novidades sobre o caso. Gente, aqui no programa a gente vê de tudo, né? Agora, quem viu como é fácil pedir um Uber? Está na hora de mudar o jeito de andar pela cidade. Se dá para apertar um botão e ir para onde quiser, para que ir de outro jeito? Uber é simples, rápido, prático e é perfeito para aquele dia que você acorda todo atrasado. Aperta um botão e pronto. Pede um Uber. Para quando você vai para um lugar mais distante e aperta um botão, pede um Uber. Vai ter que caminhar muito no calorão? Aperta um botão e pede um Uber. Quer ver como é fácil pedir? Primeiro você vai em uber.com.br app, baixa o aplicativo e se cadastra. Depois coloca onde quer ir e o preço já aparece. Não tem essa de saber quanto vai pagar só quando chegar lá, não. E aí é só pedir. O carro chega rapidinho e você viaja tranquilo. Prático, né? Porque se tem carro disponível toda hora, se é confortável, cabe no seu bolso, é Uber. Vai lá em uber.com.br app, baixa o aplicativo e pede um Uber. Se é fácil de pedir, é Uber. Vamos carimbar? Fica aí, meu filho, não precisa vir me acompanhar não, viu? Vou buscar só o carimbozinho aqui. O cabadão não pode dar um passo aqui fora da cena que o câmera vai atrás. O cara vai soltar um pum ali, não pode mais. Atenção. Vai! Exclusivo. Nossa equipe acompanhou um flagrante de resgate de uma mulher desesperada. Na ponte do Reginaldo. Batista Filho tem os detalhes. A Cunha. Siqueira, veja só, a rádio patrulha, o pessoal da rádio patrulha atendendo a essa população que acabou de salvar uma senhora de pular da ponte do Reginaldo. Como foi que aconteceu? Ela ia pular, ela ia pular aqui em cima do meu barraco, aqui no meu barraco, ela aqui, ó. Aí eu tava dentro de carro tomando café, já vi a galera gritar. Ela vai pular, é pular. E quando eu olhei em cima do meu barraco, eu digo, irmão, pule não daí não, velho. Você vai acabar com tudo, eu fui eu mesmo. Aí na memória eu corri, eu sozinho, já cansado, que eu vim dali. Aí ele chegou primeiro, chegou esse outro rapaz aqui, chegou ele. Aí eles dois agarraram, ela não saiu não. E ela contou uma força da p***, você não vai sair não. Ela me solta, me solta, solta nada. Nós saímos um homem daqui, você não sai. Aí peguemos a força, arranquemos ela não, vou pular, vou pular. E tá aí, a viatura vinha ali, a gente chamou, por gentileza, venha logo, venha logo. Parabéns aos dois, viu? A população que chegou primeiro e a polícia que vinha logo em seguida, ela deu sorte duas vezes. Final agora, feliz. E nós vamos esperar que ela saia, afaste definitivamente essa ideia de se matar. Siqueira Júnior. Ontem o Fábio Araújo interviu no caso contrário. Um cara queria pular, não foi o Stani? Ele... Ele tava com o quê? Com as gilete. Ele ia se cortar. Por causa da mulher. É a velha, a mulher que acaba safada. A mulher disse, vou deixar você. Aí ele pegou a gilete. Em vez de raspar a barba, os cabelos, aí pegou a gilete. Eu vou morrer. Ou você volta, eu me corto. Deixa eu olhar pra cara dele, tá mexendo agora, dá? Tem a velha, com ele. Tu, tem que cortar coisa nenhuma. Hoje, a mulher queria pular por causa do marido. É assim, Dani? Por que vocês dois não se unem? Você quer morrer por causa da moleque que deixou. A outra quer morrer porque o marido deixou. Vocês dois foi uma parceria. Ninguém pensa mais morrer. Vão viver em paz. E acabou. Simples assim. Não é melhor? Não é? E acabou esse negócio. E bota uma coisa na tua cabeça. O caba que quer pular e que quer morrer, ele não espera ninguém, não. Bota-se na sua cabeça. Ah, quando a empresa chegar, eu pulo. Quando o bombeiro chegar, eu pulo. Quando a minha mulher chegar, eu pulo. Pula. Pula coisa nenhuma. Tem que dar a tua conversa. Eu já compro. São mais de 20 anos nessa profissão. Eu já cheguei e vi o cara. Eu morrei. Ele só esperando que você queira chegar. Vai por quê? Porque... Olha, porque já muda até o tom. Aí o microfone, eu... Homem, não demore não, que a fita está acabando. Não é porque era a fita. Eu... Pule logo, porque a fita está já acabando. A gente precisa... Essa cena, eu vou ganhar o prêmio esse mês. Vá. Vá. Homem, resolva logo. Ou pula nesta merda. Ou vinha para cá. Ou vote para cá. Vá. Ele decidiu não pular. É, o povo. É. E nos ônibus, a galera. Pula, filho da quenga. Pula, os caras. Pula, corno. Acaba com isso, gente. Deixa de ser bobo. Deixa de ser beijo. A vida continua. Olha. Pensa um pouquinho. Pensa só um pouquinho. Antes de tomar qualquer atitude na tua vida. Tomar atitude de cabeça quente, nenhuma deve dar certo. Nenhuma. Até com teu filho. Até com tua esposa. Até com teu marido. Até com tua empregada com quem te ajuda. Se tu tomar qualquer atitude de cabeça quente, tu te arrepende no outro dia. Verdade, Magia? Verdade. Não é não, Guiné? Muito bem. Dani, sensacional. Dani disse. Amor próprio não faz mal a ninguém. Amor próprio. Ame-se. Se deixa amar. Se dê o respeito. Ah, não quer mais? Paciência. Eu vou sofrer um mês, dois, três meses. Vou encher o caneco de cana. Eu vou ficar, vou curar a ressaca e vou para o cabaré. Depois eu arrumo outra. Eu arrumo outra. E mulher é a mesma coisa. Porque mulher, o que vai ser da minha vida, dos meus filhos? Vai viver talvez melhor do que eu vivi hoje. Talvez você vai viver melhor do que eu vivi hoje. É que você tem a impressão de que sem o homem, meu Deus, o que é que a sociedade... E a sociedade está ligando não é para nada. O que é que... Você, ô moça, que planeta você vive, moça? Você que está aí querendo se separar desse homem que não dá mais nada, não faz nada, não dá no curo, não dá dinheiro, não dá um dinheiro para comprar uma caçola. Sabe, só vive, só chega em casa e bebe, só vive no futebol. Moça, dá-lhe um chute no rabo e procura outro, moça. E não vai ter que dar ouvido à sociedade, não. Que sociedade não paga a feira de ninguém, não. A sociedade não está nem aí para nada. Hoje está na moda. É o quê? Quer ver? Vai na novela da Globo. Homem querendo virar mulher, moleque querendo virar homem. Travesti, agora está na moda, agora doido, foi tudo. Entendeu? O negócio é... Eu não espero o carnaval. Para, 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 como é? Repita aí, como é o resto da música? Eu não espero o carnaval chegar para a simpatia. Só assista a filha. Você que é mulher, precisa se prevenir contra a osteoporose. Você sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa, que enfraquece os ossos, provoca dores, deformações na coluna. Sim, senhoras... É, vai deformando. Sim. E é uma das principais... É uma das principais causas de fraturas. Isso mesmo. Você não pode tomar qualquer cálcio, não, para prevenir a osteoporose. Eu recomendo o Calcitran. Veja este depoimento. Faço reposição com cálcio já há algum tempo e tinha dores na lombares e dores nos ossos e não estava vendo resultado. Um dia vendo uma propaganda do Calcitran, eu resolvi experimentar. E realmente com ele as minhas dores sumiram e eu consegui agora no meu dia a dia voltar as minhas caminhadas e estou muito bem hoje com o Calcitran. E eu só, com apenas um comprimídio de Calcitran ao dia, você repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Você precisa da reposição de cálcio ainda mais rápida, precisa? Então, Calcitran MDK. Calcitran MDK. Milhares de pessoas já se beneficiaram tomando Calcitran. Calcitran, cálcio, certo para não se arrepender depois. Calcitran está vindo em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais na rede de farmácias permanente. E se oferecerem outro calcio para vocês, meus animaizinhos, quer que vocês vão dizer? Não! Não, não, não. Troca de farmácia e um troca de calcio. Daqui a pouco. Imagens chocantes. De um homem que foi agredido a pedradas. Fagadas. E teve o corpo incendiado em Rio Largo. As imagens são fortes. Não solta, Daninho. Calma, calma. Eu vou pedir agora, pelo amor de Deus, eu sei que esse programa tem criança assistindo. Está comum a criançada assistir esse programa. Está comum. Está de férias ainda? Já acabou o período de férias, Daninho? Já acabou? Alguém estuda aí? Eu tenho filho na escola aí? Vocês estão todos calados agora? Terminou. Pronto. Então, ainda bem, né? A moçada está na escola. Mas tem uma parte, tem umas que estuda de manhã e já largou e está no Facebook. Está escondido aí. Olha, eu vou pedir a você, você que gosta do Siqueira, da Peppa, da Dora, dos Jusinhos Carinhosos, do Teletubbies, do Patati Patatá. Como é o nome daquela cachorra da TV Colosso? A Priscila. Você que gosta de todos esses personagens que eu falei, incluindo eu, desliga a televisão por dez minutinhos. Por favor, você que cuida de criança, você que é babá, você que é cuidadora, você que é tia, que é mãe, que é pai. A cena é muito forte. Por favor, eu vou contar até dez para dar tempo para você sair da sala. Ou pede para a criançada, vai lá no playground, vai no banheiro, vai lavar essa cara, vai fazer qualquer coisa. Não é bonito para eles verem, não é bacana. Já enrolei o suficiente. Solta, Daninho, vai, vai, vai. As cenas são bastante chocantes, porque a vítima está agonizando com bastante sangue espalhado aqui no chão e também pelo seu corpo. E ainda o fogo espalhado pela sua perna, pelo seu braço, ele agonizando. Eu falei que a cena era forte, não falei? Ela vai ficar mais forte daqui a pouco. Atenção, Brasil, que me assiste através das redes da Rede Mundial de Computadores. Coloca aqui o endereço. Coloca. É endereço mesmo, o termo é esse mesmo, né? O endereço. Esse aqui é o endereço. TV. O que é do meu tempo de interesse é de carta. Aquela, né? Da caixinha do correio. Eu sou do tempo da caixa postal, que está voltando, né? Os blogueiros, tudo no caixa postal. Eu fui dizer que ia comprar uma caixa postal, que coisa mais velha. Está todo mundo na moda de novo. Não é incrível? Eu estou ligado com os blogueiros, né? Para poder receber presente. Os membros, né? Olha o que eu ganhei. E minha mulher está indo na mesma onda. Minha mulher agora quer ser blogueira depois de velha. Laura. Olha que velha. Atiçando. Ela compra. Diz que ganhou, quer para o povo ver e mandar para ela. Está ligado? Olha o que eu recebi para o bebê. Olha. Eu já disse a ela, se quanto não há desse jeito, o besto do meu menino, não tem aquelas talinhas que protegem o menino, né? Para não cair? Não tem aquela talinha? Eu já estou vendo todo patrocinado. Cada talinha daquela. Farmácia Permanente, Divicom, Casateles, Ronda, né? Todo patrocinado. O besto. Aí, mamadeira, o nome do leite, que eu não fechei ainda. Estou aí. Quando o menino botar, não for tirar foto, a marca do leite aí. Está ligado? Chupeta. O nome aqui. O nome aqui, uma marca embaixo e tudo em cima. Tem duas vagas. Anuncia aqui. Não está aqui. Anuncia aqui. O menino vai ser todo patrocinado. Todinho. Tem que faturar, não é? Vamos lá. Olha a rede aqui, o pessoal. É, tinha, acabou-se. Um recado importante para você. Sim. Você que é profissional e está em busca das melhores posições de mercado de trabalho. Após graduação, o NIT está com as inscrições abertas. É. E quem se matricular até o dia 15 de setembro garante 60% de desconto na matrícula. São diversos cursos de pós-graduação nas áreas de comunicação, direito, educação, gestão e saúde, com infraestruturas diferenciadas. Sim, programa de carreiras e professores renomados. Acesse agora al.unit.br barra pós ou ligue 0800 726 0926. Inscreva-se agora mesmo. Pós-UNIT. Conecte-se com as melhores oportunidades. Vamos ver. Para uma área onde curar é uma virtude. Pós-UNIT Saúde. Infraestrutura diferenciada. Programa de carreiras e professores renomados. Tudo para manter você conectado. Matricule-se até o dia 15 de setembro com 60% de desconto na matrícula. Acesse al.unit.br barra pós ou ligue 0800 726 0964. Pós-UNIT. Conecte-se as melhores oportunidades. O caso dessa mulher que acabamos de mostrar não foi o único. Nossa equipe também acompanhou o caso de um músico que se feriu com uma lâmina por causa do fim do relacionamento. Minha gente, é fácil para mim que estou bem no meu relacionamento, graças a Deus, fazer, tirar até uma brincadeira. É fácil. Para quem está sofrendo, eu concordo. Não é fácil. É difícil, é difícil. Eu digo assim, qualquer rompimento, qualquer rompimento na vida do ser humano, ele machuca. Até de sócio. Imagine uma pessoa que convive, que dorme com você, que tem filhos, que tem um relacionamento, que sabe as intimidades, que conhece você mais do que ninguém. Um sócio, quando acaba, parou aqui, sofre, imagina um casamento. Imagina um casamento, imagina um relacionamento. Seja ele homoafetivo, seja ele tradicional. Vamos ver esse caso. Fábio Araújo, já cunha, vai. Avenida Fernandes Lima, noite de terça-feira. A nossa equipe foi acionada também, junto com a equipe da Polícia Militar e o SAMU, para poder socorrer, prestar um serviço de atendimento ao Josenildo da Silva. Olha o tanto de sangue derramado. Inclusive, ele estaria com a gilete se cortando. O braço está completamente, já praticamente desfigurado. Cabo... Valério. Cabo Valério. Que situação é essa? Por que o Josenildo estava tentando cortar os pulsos? É, logo cedo, o Copom só licitou a gente, que viesse aqui no próximo posto de convênio, que o Josenildo estava tentando contra a própria vida, cortou, tentando cortar os punhos com a gilete, porque tem uma pessoa que ele ama muito e ele não aceita perdê-la. Então, chegamos aqui no local, chegamos aqui ao local e, através de muitas conversas com ele, que não foi fácil, conversamos bastante com ele, para tentar convencer ele, para que o SAMU viesse e fizesse os procedimentos. E ele esperou de só aceitar os procedimentos através da imprensa, porque ele está muito sentido, ama muita pessoa e chegou a essa situação de cometer uma tentativa de suicídio. Aqui, isso pertence dele, roupa, tudo que ele procurou, é, se evadir para a rua, saiu da residência e começou a ficar na rua, jogado, desesperado aí, por conta dessa pessoa que ele gosta tanto e perdeu, né? É lamentável, isso é mais comum do que muitas pessoas imaginam, isso acontece com muita frequência, mas são poucas as ocasiões que a gente pode registrar uma cena como essa. Cabo Valério, obrigado pelas informações. Josenildo da Silva, por que isso, irmão? O que que aconteceu? Eu sou uma pessoa apaixonada por ela. Quem é a Juliane? A Juliane, ela é a pessoa lá de Arapiraca, onde geralmente eu vou com a pessoa da banda tocar lá. Você é músico? Sou músico. E, infelizmente, ela disse que não me quer, entendeu? Então, é onde que eu tento fazer essa situação para ver se eu consigo, sei lá, realmente me quer. Ela está em Arapiraca ou está em Maceió? Ela está em Arapiraca. Josenildo, você tem quantos anos? 23 anos. Você acha que tirando a sua vida vai ser a solução dos seus problemas? Com certeza não, mas... Por que você está fazendo isso? Mas a partir do momento que uma pessoa, o homem gosta de uma mulher e que o homem não é correspondido, o homem chega nessa situação. Eu gostaria que você fizesse uma promessa aqui, se for possível, de que você não vai fazer mais essa besteira. Eu... Independente da situação, que ela volte ou não. Você vai tocar a sua vida. Para eu parar com isso, primeiramente, eu quero pedir o apoio do professor da SAMU, que me caminhasse para o próprio armário, porque já tive passagem por lá, passagem. Entendeu? Então, eu quero retomar minha vida como cidadão de bem. Boa sorte para você, tá bom? Obrigado. Isso é mais comum do que as pessoas imaginam? Acontece esse tipo de frequência, ocorrência para os senhores? A gente está chamado para esse tipo de ocorrência. Principalmente quando parte para o lado sentimental, aí algumas pessoas tomam esse tipo de atitude? Faz esse tipo de atitude. Muito obrigado aqui pelas informações. A pergunta é... Será que depois dessa cena toda, a mulher vai querer voltar para ele? É, animaizinhos? Não! Eu não voltaria. Um cara com um escândalo desse, dizendo o meu nome na televisão... Volte-se que ele... Agora que eu não volto mesmo. Rapaz, deixa de tu a besteira, homem. Tu é músico, tu é do bem. Músico, todo músico, ele não se envolve com problema. Já percebeu que é muito raro um músico se envolver em problema? Porque ele vive da arte. Ele é uma mente mais aberta, é mais tranquila. Músico raramente, raramente se envolve em problema. Raramente. E é de estranhar, sabe? É excesso de sentimento. Eu não tenho nenhum palavras para ele. Mostra ele aí, coitado. Olha o braço dele como ficou. Olha para aí. Ele tascou a gilete no braço, tentando tirar a vida. Mas se ele quisesse tirar a vida, ele tinha passado ele em outro lugar. Não é verdade? Ele tinha... Caísse, mas... Rapaz, tem muitas alternativas para reconquistar a moça. Experimente mandar flores. Uma cesta de café da manhã. Hein? Não é não? Olha o Stephanie e Débora, agora sim. Não é? Uma cesta de café da manhã. Stephanie, imagine você acordar com uma cesta de café da manhã. Com o sim... Flores, um buquê gigante. Com o salame, né? Daquele do... Imagina logo de manhã. Mas as pessoas pensam que fazendo drama vai atrair a pessoa amada. Não vai não. Você vai espantar. Mulher não gosta disso não. Olha, isso aí é fuleiragem. A mulher não gosta disso não. Mulher não gosta. Mulher gosta de homem macho. Sabe? Rochedo. Carinhoso na hora certa, mas macho na hora de se posicionar. Sabe? Homem que se deixa dominar. A mulher não gosta. Bosta sua cabeça, viu? Não, ela é que manda. Esse tá lascado. Quem manda é o homem. A voz é essa. Oi? Pois não. Oi, amor. Oi, minha filha. O que você quiser. Mas vai devagar. É assim. 4x4, não. 4x4, sou tio. Sou boladeira. Né? E eu descobri, Dani. Descobri. Porque o homem, ele não foca. O homem, ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ao contrário da mulher. Eu descobri, Dani. Descobri, Dani. Depois de longos anos de estudo, eu entrei na mata. Tá igual aquele caba lá. Como é aquele? Aquele lá, o tomador de chá do Daim lá. O chá do diabo. Como é que é? Aquele. Não teve um caba aqui? Voltou agora e lançou um livro. Eu tô de olho em tu, hein? Lá de... É do Acre, né? É do Acre. O rapaz lá que foi pra dentro do mato, voltou e agora lançou um livro. Olha aqui, né? Que arremata bacana. Escreveu nas paredes, né? Olha. Eu descobri porque o homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. A mulher, sim. A mulher, a mulher é incrível, né, Stephanie? A mulher, se você disser assim, minha filha, eu vou trabalhar, o homem sai às sete da manhã e a mulher cuida de quem? Da casa da criança, da roupa, da comida, do almoço, do café, né? A mulher... E trabalha. Ainda sai pra trabalhar. A mulher de hoje. Mulher do século XXI. Presta atenção. Então, leite no fogo, seis horas da manhã. Leite no fogo, quatro ovinhos aqui assando, um cuscuz aqui, e lá preparando aqui. E vestindo o menino, vestindo. A lancheira, a maçãzinha, o suco, virou o ovinho, levantou o cuscuz, o leite não derramou. Perfume no menino, escova. Um olhadinho no WhatsApp. Oi, miga, sua louca! Depois a gente se fala, viu? Beijo! Beijo! Menino de novo. Bora! Chegou a van, a van! Bora, menino! Bora! Beijo! Deus te abençoe. Tá mais tarde. Volta pra cozinha. Lava os pratos, ajeita, prepara o almoço. Bota a sequeira pra fazer isso. Bota qualquer homem pra fazer isso. Laura, a semana que passou, fez. Eu botei o leite pra ferver, tu olha aí enquanto eu tomo um banho, eu disse, vá. A cena foi essa. Cuidado pra não derramar isso. Mas, rapaz, pra que tu falasse, o leite derramou. O problema não é o leite derramar. É a sujeira que fica naqueles papéis prateados que ela quer usar um ano todo. Aquele é pra trocar um mês. Mas ela economiza aquele rolinho de papel plateado, né? Ela quer economizar aquele papel. Aí eu estudei, 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 estudei e tive que ir na Idade da Pedra, Dani. Desde a Idade da Pedra, que o homem sai de manhã pra caçar. E a mulher toma conta dos filhos, da carne que tá lá, da comida das crianças, né? E o marido sai assim, ó. O caçador. Então ele tem foco. Então ele sai, eu vou pra matar a minha caça. Então ele não pode olhar pra cá nem pra cá. Entenderam agora? De onde é que surgiu tudo isso? Como é que... Esse problema também é curto. Vamos se querer burro, ué. Ei, ué. Tem o quê? Não tem nem mais graça. Isso todo mundo já viu. Não tem mais nem graça. Isso foi um momento lá em casa que quem gravou foi... Ô, que graça. O povo vai morrer de rir. Isso foi lá em casa. Já passou, tem mais... Mostra aí. Olha que graça. Eu vou explicar ao povo. Bota de novo, o povo entender. Você vai saber que isso aí... Eu tava matando o hambúrguer. E me queimei. Não precisa falar, não, eu falei muito palavrão. Nessa hora eu tava com raiva, eu tava com muita dor. E tá acelerando, melhor assim. Pronto. Isso foi na hora que eu fui tentar virar o hambúrguer. O hambúrguer era texano. E... Ué, veja. Aí eu tive que jogar na área de serviço. Eu peguei, joguei, pôndo uma olhada que tinha. Eu disse, é agora. Eu vou esperar a casa incendiar. Né? Minha mulher dentro. Aí, pronto. Me queimei. Da, da, daí eu me queimei, me queimei, né? Pronto. Esse é o homem na cozinha. Explicações dadas. Vamos continuar a vida? Sim, senhoras e senhores. E vamos falar da mulher bonita. Stephanie, boa tarde. Dá aquela dica maravilhosa, né? Por favor, é Bio-Extratos, senhoras e senhores. Presta atenção. Exatamente. Gente, presta atenção. A Bio-Extratos criou uma linha que restaura e protege os fios danificados pela química. Como a tintura, o alisamento, entre outros. Se os seus fios estão ressecados, opacos ou até mesmo quebradiços, essa linha aqui é ideal pra você. Agora, entenda um pouco mais do que eu estou falando assistindo a esse vídeo. Depois da química, vem o dano. Aí entra a natureza e a sabedoria popular com a solução. Inspirados pela cultura popular brasileira, unimos a potência hidratante do abacate e da jojoba e criamos uma linha poderosa para restaurar seus fios. Bio-Extratos Pós-Química. Cabelos danificados com dias contados. Viu só que dica maravilhosa? Então presta atenção, porque para ter cabelos macios, saudáveis, hidratados e ainda protegidos, você tem que adquirir agora mesmo a linha Pós-Química da Bio-Extratos. É essa que está aí no seu vídeo. É a linha completa, viu? Gente, porque Bio-Extratos é a força da beleza sempre. E lembrando, cabelos danificados com os dias contados. Muito obrigada, Stefano. Até amanhã. Boa tarde aí pra todo mundo. De Rio Largo. Atenção, senhoras e senhores. Atenção, Brasil. Coloca a fanpage no ar, por favor. O caso que nós iremos mostrar agora é de imagens muito fortes. São imagens muito fortes. Coloquem isso. TV.V de SBT, para quem não está aqui em Maceió, Alagoas, nos vê em qualquer parte do planeta através do Facebook, da nossa fanpage. Vocês vão ver agora cenas fortíssimas. É o caso lá de Rio Largo. Rio Largo é a cidade mais próxima aqui de Maceió, pra você que está fora. É a região metropolitana, onde é localizado o aeroporto zumbi internacional dos Palmares. Meu Deus do céu. A informação que a minha diretora Dani informa agora é que esse rapaz, ele tinha se masturbado na frente de uma criança. Três pessoas pegaram e resolveram fazer justiça com as próprias mãos. Detalhe, detalhe, detalhe. A informação que a polícia nos passou, e nós vamos ouvir isso agora, vamos saber isso agora, é que ele tinha problemas mentais. Eu peço mais uma vez, a criançada que está em casa, eu peço mais uma vez, a você que é responsável pela criança na sua casa, por favor, desliga a televisão, bota em outro canal, faz o que você quiser, mas não deixa ver, não. Por favor. Direto pra Rio Largo, vamos lá. O crime aconteceu nesse trecho da BR-104, que fica próximo ao conjunto Jabazotica, do município de Rio Largo. A vítima teria sido espancada e arrastada a marcas de sangue aqui na rodovia. Em seguida, ele foi colocado do lado aqui da margem, próximo ao canavial, onde foi incendiado. Aqui no local, há pedaços da corda que foi utilizada para amarrar o acusado de ter praticado um ato libidinoso e também partes da sua roupa, que ao ser queimada, se soltaram do seu corpo. Uma equipe do SAMU chegou a ser acionada e veio aqui para o local com a polícia militar, fazendo o primeiro socorro. Ele foi encaminhado para o HGE da capital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Há também pedras espalhadas aqui pelo local. Há informação de que ele teria sido espancado com pedradas. Há dois vídeos que nós tivemos acesso e que você irá assistir agora. As cenas são bastante chocantes, porque a vítima está agonizando com bastante sangue espalhado aqui no chão e também pelo seu corpo e ainda o fogo espalhado pela sua perna, pelo seu braço. Ele agonizando, nem conseguia falar, apenas reclamava das dores. Como eu disse, ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Dani, o delegado fala agora, Dani. Ele é responsável pela investigação deste caso. O Fábio Araújo conversa com o delegado. Vamos lá, direto, vai! Pois é, Siqueira, vocês acompanharam agora a reportagem do nosso amigo Arão José a respeito desse caso absurdo que aconteceu em Rio Largo. Eu estou aqui com o doutor Médson Maia, ele que é da Delegacia de Homicídios. Não parou nessa última noite, inclusive marcando-nos aqui no Hospital Geral do Estado, porque já está em inteligência e investigação de um outro fato aqui no hospital. Doutor, obrigado por atender a nossa equipe. Da hora do fato até a prisão dessas três pessoas, quanto tempo? Foi praticamente imediato, né? Assim que tomamos informações sobre a prisão, a guarnição do 8º Batalhão, lá em Rio Largo, conseguiu prender três pessoas. Fazem parte do grupo que participou do crime, mas não são só eles. Continuamos em investigação para prender outras pessoas. As imagens são um absurdo, literalmente, né? A gente inclusive mostra algumas imagens, mostrou na reportagem passada, não dá para assistir em momento algum. Que crueldade dessas pessoas, né? E além dele morrer queimado, praticamente, ele foi espancado antes desse ato? Isso, ele foi amarrado, foi apedrejado, né? E levado para aquela área. O que a gente vê é uma barbárie, né? Não há, de forma alguma, como admitir esse tipo de atitude. Até porque o crime que se disse que ele cometeu não foi provado. A gente não teve contato de nenhuma vítima, né? Se falava inicialmente, se tratava de um estupro, algo do tipo, mas não foi constatado, registramos vítima nenhuma, que se apresentou, familiares, falando sobre a possível estupro. Ou seja, é uma barbárie que a gente não pode admitir, mas é fruto dessa violência que a gente acaba todo dia assistindo, né? Então, a gente tem que começar a prezar outros valores aí, para ver se consegue tirar essa ideia da própria comunidade. Lógico que não foi a comunidade em si. Tem um grupo criminoso ali naquele conjunto, que a gente já vem investigando e que participou. Então, hoje nós temos três presos e em breve teremos mais. A gente observou que tem um carro que está na frente da delegacia. Qual a ligação desse carro, esse Gol, com a morte da pessoa? Esse veículo foi utilizado pelos criminosos, né? Para levar a vítima até a área do canavial, onde aconteceu lá a tortura com queima e, em seguida, o homicídio. Ele inicialmente foi capturado por populares, por criminosos, na verdade, em praça pública, no conjunto. Foram várias pessoas que se envolveram, depois chegaram a amarrá-lo e levar até o canavial. Isso. O que a gente tem sobre a vítima, que infelizmente não foi nem identificada, é que provavelmente possuía doença mental e vagava pela cidade, inclusive na área do Benedito Bentes e acabou indo ali para o conjunto Jabas Oiticica. Então, até onde nós temos informação, era uma pessoa com deficiência mental que estava vagando pela cidade e acabou sendo, provavelmente, assassinada. O senhor entra de madrugada adentro nessa quarta-feira até solucionar essa situação ou, pelo menos, escolher os três depoimentos? Fazer a parte especial da investigação, que é essas 24 horas iniciais, né? E já temos bastante informações que vão levar os outros criminosos, né? Essas... Tem uma boa expectativa de prisão de outras pessoas. Certo. Era isso que eu ia perguntar agora. Quer dizer, todas as pessoas envolvidas que vão ser extraídas do depoimento das três que estão no COD vão ser todas interrogadas e, possivelmente, presas? Perfeito. Perfeito. Isso mesmo. Obrigado, doutor Madson Maia, que nos atendeu aqui no Hospital Geral do Estado, já quase madrugada de quarta-feira. Nossa equipe que também não parou nessa última noite. Esse crime bárbaro que agora vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios. E os moradores de Rio Largo, que têm qualquer tipo de informação, podem fazer a sua contribuição ligando para o 181. Dando detalhes, com certeza vai ajudar e muito o trabalho da Polícia Civil. Se quer ajudar. Não é a primeira vez que, neste programa, nós mostramos o justiçamento que deu errado, e vai sempre dar errado, já é um ato errado, ilícito, covarde. Ninguém tem esse direito. Ninguém tem esse direito. Deixa a tela cheia enquanto eu falo. Deixa a tela cheia. Isso que fizeram aí, chama-se covardia. Se o cara acha que era o justiceiro da rua do bairro, que estava fazendo um favor à sociedade, você é um idiota. Você é um burro, você é um imbecil. E quem gravou tem que ser preso também. Quem gravou essa cena aí é para ser preso também. Isso não ajuda em nada na investigação. Isso é um covarde, isso é um sacaste, isso é um criminoso. E o que é essa cena que entrou agora aí, Deni? Nada a ver não. Tudo bem. Volta para a cena lá do incêndio. Volta lá para o fogo. E para mim já está rompido, já tenho pego o caba da taca. O negócio está ligeiro aqui. Olha, os caras que fizeram isso não contribuíram em nada. Se lascaram, estão presos, serão processados. Vocês mataram um doente mental. Um doente mental. Mas se queira, e se esse cara estivesse se masturbando pela sua filha? Não sei como seria meu comportamento, mas diante desse momento que eu estou aqui agora, eu chamaria as autoridades. Eu acho que é a melhor forma. Para eu não me envolver em problemas maiores. Eu já tenho problemas suficientes na minha vida. Tu acha que eu vou buscar mais um? Tu acha que eu vou procurar mais um para mim? De forma nenhuma. É chamar as autoridades e dizer, olha, está acontecendo isso aqui na nossa rua. E o cara mora ali. Se ele é louco ou não, não sou eu que vou dar esse diagnóstico. Agora, os três estão presos. Mais gente vai ser preso nessa história, porque teve mais gente que participou. E a cena é essa. Lamentável, covarde. Isso é no tempo da caça às bruxas. Isso é no tempo, sabe, na idade da pedra que se fazia isso aí. Isso não existe, gente. Isso não existe. Atiaram fogo no corpo de um cara com problemas mentais. É uma frieza, uma covardia que não tem tamanho. Vamos lá, atia fogo. Imagina a frieza. Põe gasolina aí. Bora lá, vamos lá, mata. E olha que a internet está uma beleza para o que presta e o que não presta, viu? O que tem de ser... E agora o Instagram permitiu... O Diego Leonel, que é o meu grande parceiro de internet, é o grande, que mais me ajuda hoje. Diego Leonel, no Instagram hoje tem uma... Eles deixam a imagem meio que borrada e um olhinho aqui dizendo assim, olha, se você quer ver, é para sua conta e risco, não é assim? É uma forma de proteger o cidadão que está passando ali, vendo... Como é que chama aquilo ali? Que fica na timeline, seria esse o nome? Está certo? O pessoal da Revista Absurda também. Só esqueço o nome do meu querido. Não esqueço o nome dele também. O Bruno, da Revista Absurda, que está nos visitando pela segunda vez. Muito obrigado, viu, Bruno? Revista Absurda. O Bruno é outro. Esse é o qual? Esse é o Anderson. Pronto. Então, um beijo para o Bruno, para o Anderson, para a mãe do Anderson, para o pai do Anderson, até para a mãe do James do Anderson. Aí, a internet está mostrando isso. De brutalidade, sabe? Eu não sei se está... Em que contribuição está se dando para a moçada? Eu não sei até que ponto isso é bom para a moçada. Eu não acho que ajuda em nada, não. Porque na internet está nua e crua. Quer ver crimes horrendos? Clique aqui. Olha. E tu acha que aquilo não vende? Lógico que dá. A quantidade de views. A curiosidade do ser humano, né? Está embaçado aqui. Eu quero ver o que está aqui atrás. Será que isso é bom para o teu filho? Será que isso é bom para o meu filho? Hein, Dani? Já se perguntou? Não é. Senhores pais, tenham cuidado. Não é com o seu filho na praça da faculdade, não. Não é na frente da universidade. Não é na boate, não. Tenham cuidado dele dentro do quarto dele. Principalmente você que tem filho menor. A criançada está desaparecendo da mesa de jantar. A criançada desapareceu da mesa de homo. E aí? Teve gente que se encontrou com o pai agora, domingo passado. Depois de alguns anos. Papai! É meu? Isso é. É que eu estava no computador? Está assim. A moçada, o presencial desapareceu na vida dessa criançada. Tudo é virtual. Tudo é virtual. Tudo é virtual. Onde é que nós vamos parar? Só Deus sabe. Tenham medo, viu? Do futuro. Tenham medo. Qualidade e preço baixo são itens que a Paragominas faz questão de oferecer. Veja as ofertas da semana. Lústria Tachibra, um toque de beleza para os seus ambientes. Diga quanto? R$ 49,90. Gostou? R$ 49,90. É um lustre Tachibra? R$ 49,90. A lâmpada eletrônica ilumina a casa todinha. Uma lâmpada dessa ilumina a casa todinha. Sabe quanto? R$ 6,90. R$ 6,90. Lâmpada eletrônica, R$ 6,90. Na Paragominas você tem qualidade, preço baixo e compra tudo em 10 vezes sem juros. Confira. Promoção Pai pra Toda Obra, Paragominas. Piso Ariel tipo A, R$ 12,90. Arcamassa Quartzolite, R$ 9,90. Cadeira sem braço, R$ 24,90. Caixa térmica 34 litros, R$ 74,90. Caixa d'água 1.000 litros, R$ 259,90. Bomba d'água, R$ 129,90. Paragominas, sempre mais barato. Lembre-se, lustre Tachibra por apenas R$ 49,90 e lâmpada eletrônica por R$ 6,90. Você só encontra na Paragominas, meu filho. Paragominas. Atenção, meu querido Brasil. Atenção, minha querida Alagoas, meu querido Maceió. Nós vamos mostrar imagens fortes de um assalto que terminou com a morte de um comerciante. Podemos ver um pedacinho da imagem? Podemos ver? Vai, Daninho, pode soltar, vai. Olha só. O comerciante vai levar um tiro, Daninho. É isso, Daninho? A imagem completa... É daqui a pouco? Dá, mas... Então volta isso aí, só pra eu entender de novo, eu e o povo que tá em casa. Volta um pedacinho, Daninho. Volta um pedacinho. Deixa eu ver um pedacinho. Atenção, senhoras e senhores. Nós vamos mostrar o flagrante de um assalto a um comerciante que acabou levando um tiro. O Daninho vai pôr no ponto e nós vamos... Olha lá, presta atenção. Olha só. Ali são os vagabundos correndo, Daninho. São os vagabundos, já fugindo. Daqui a pouquinho eu conto. Daninho, eu posso já dizer onde é que foi isso? Não. Daqui a pouquinho. Já, já. Já, já. Para acabar com a queda de cabelos, ataque o mal pela raiz com o In Makeup Hair. Com o In Makeup Hair, seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias e uso. Sim, veja esse depoimento. Eu tava passando por graves problemas familiares. Daí eu percebi que meu cabelo tava caindo demais. Tava aparecendo várias falhas. Foi quando meu cabeleireiro comentou do Makeup Hair cada intensa. E por que eu não experimentava o tratamento? Eu comecei a usar o shampoo, a loção e a tomar as cápsulas. Em pouco tempo, meu cabelo parou de cair e voltou a crescer novamente. In Makeup Hair cada intensa funciona mesmo. Viu só? Não se deixe enganar com qualquer promessa. Só o In Makeup Hair age na raiz do problema. Fortalecendo os fios e evitando a queda de cabelos. In Makeup Hair dá mais volume nos seus cabelos. E vida também. Contra a queda de cabelos exige a In Makeup Hair. In Makeup Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil. E a preços promocionais na rede de farmácias permanente. Chegou na farmácia? Exige a In Makeup Hair. Se te oferecer outro produto, meus animaizinhos, quer que vocês vão dizer? Não! Não! De jeito, maneira. Exige a In Makeup Hair. Acusado de matar um torcedor do CRB em 2011 aqui em Maceió, foi morto! Quebrou a igreja! Morto! A tiros na sede da torcida da Máfia Vermelha em Natal. Ele tomou na jaca! A reportagem é de Alex Costa, da TV Ponta Negra, a nossa irmã lá em Natal. Direto! Na cena do crime, evidências de um início de tarde violento. O salão de eventos da torcida organizada Máfia Vermelha foi manchado pelo sangue de um dos participantes do grupo. A Aluncer, a Islã Silva do Nascimento, estava almoçando no momento em que sofreu pelo menos 10 disparos de armas de fogo. A maioria dos tiros foi na cabeça. Os policiais civis encontraram muitas cápsulas espalhadas aqui dentro do salão. O jovem estava sentado no sofá no momento em que foi abordado pelos criminosos. Não se sabe ainda se a confusão começou aqui dentro ou se os autores desse crime vieram do lado de fora. O que dá para perceber é que no momento tudo funcionava normalmente. Ele foi morto aqui na traição. Ele estava na frente da televisão. Alguns elementos chegaram por trás dele. Ele estava sentado. Ele nem sequer esboçou uma reação, senão ele não estaria sentado onde ele estava jogando televisão. E foi atingido por vários disparos na cabeça, no pescoço. Nós já encontramos várias cápsulas de calibre 380. E falta agora a gente identificar quem foi que praticou esse crime contra ele e por que motivo. A Islan tinha 25 anos e utilizava uma tornozeleira eletrônica. O jovem respondia no regime semiaberto pela morte de um torcedor do CRB em 2011. Apesar de não ser possível apontar a motivação para o crime, não restam dúvidas de que a morte tenha sido uma execução. Nem a porta é descartada. Pode ser uma desavença recente ou uma antiga. Isso tudo vai ser apurado devidamente para a gente encontrar quem cometeu esse crime contra ele. Na cozinha, apenas restos do que sobrou do almoço. Ao lado da vítima estavam copos com bebidas alcoólicas. Nenhuma testemunha do crime permaneceu no local, o que pode dificultar o trabalho da investigação. A rua Ariparreiras é bastante movimentada e muito utilizada como rota de fuga pelos bandidos. O local fica bastante próximo a uma comunidade onde predomina o tráfico de drogas. Este antigo morador da comunidade da Guarita conversou com a nossa equipe de reportagem. Ele lamentou a onda de violência que existe na área. Um sentimento na região é comum a todos os moradores. Todo mundo fica com medo, fica amedrontado. Tá entendendo? Mas sabendo que eles não são o culpado não. O culpado são os grandes que vêm lá pra cá. Porque não é eu, nem é você, nem é eles, não. O bichinho, isso é medo. Esse depoimento é depoimento de medo. Ele sabe que ninguém quer ser vizinho de uma torcida organizada. Ninguém. É porque tem medo de falar. Agora, o doido aqui não tem medo. Graças a Deus, não perdeu o medo quando era criança, né? Quando cortaram o cordão umbilical, eu perdi o medo. Graças a Deus, né? Ninguém quer ser vizinho de uma torcida organizada. Ninguém quer ser. Outra coisa, esse vagabundo que mataram, esse vagabundo, ele matou um aqui, em 2011. Ele recorreu depois do julgamento e estava respondendo em liberdade, esperando o novo julgamento, né, Dani? Só que agora, lindo, não vai gastar mais dinheiro do Estado, o processo acabou, não vai pra cadeia, não tem tornozele eletrônica, tomou na jaca! Tu viu ele com um terço no julgamento? Você viu ele como fica bonzinho no final do julgamento? A camisa aqui, pra ter pena. Leva o terço pro inferno, pra ver se ele dá uma cortesia tu lá embaixo, caba safado. O que é que eu vim fazer aqui? Fala, Rosa. Atenção, papais! No mês de agosto, o Previda fez uma promoção especial para vocês. Meu Pai Mais Seguro. Todo pai que tiver Previda Mais Seguro vai concorrer a um maravilhoso churrasco com todos que fazem parte do seu plano. Hum, chega deu água na boca. Aproveita, papai. Afinal de contas, o Previda vai bancar um delicioso churrasco para você e sua família. O melhor vem agora. Veja como é simples participar. Você só precisa ser pai e ter o Previda Mais Seguro. Está com seu carnê Previda em dia e também seu endereço e telefone, ou seja, seu cadastro atualizado. Depois disso, é só aguardar a nossa ligação. Tomara que você seja um dos 10 pais seguros e sortudos desta promoção. Ligue agora mesmo para o 0800-009-1700 e fique por dentro de todos os detalhes da promoção. Senhoras e senhores, um motociclista foi atingido por um veículo que foi utilizado pelos acusados no assalto no tabuleiro e a perita criminal que estava no local na hora da troca de tiros. Ele vai contar para a gente como é que foi no momento. Vamos lá, vamos lá. Como foi? Você estava indo trabalhar? Como foi? Não, eu fui na feirinha comprar umas frutas e quando eu me deparei foi com ele em alta velocidade e chegou a bater por trás de mim e arrastou minha moto e eu fiquei lá atrás caído no chão. Eles passavam em alta velocidade? Acho que a velocidade que eles passaram, eu acho que era uma 160 por hora. Deu para ver que eles estavam armados? Não, que eles passaram com os veículos todos fechados. O que você ouviu? Só o barulho mesmo. Muitos tiros? Vários, vários. Diante da dinâmica aqui dos criminosos na troca de tiros, o que é que a perícia está tendo dificuldade nesse momento para fazer todo esse trabalho? Eu vi que faltou algum material, vocês utilizaram pedras, utilizaram carvão, inclusive aqui na rua. Isso atrapalha? Atrapalha. Principalmente o efetivo da gente é pequeno e uma cena dessa demanda muito trabalho. Então a gente tinha que ter mais peritos trabalhando aqui como fotógrafos qualificados e auxiliares. E na verdade a perícia se encontra em um estado muito difícil, que a gente atende o estado inteiro de Alagoas, fazendo vários tipos de perícia, onde o correto era ter um efetivo maior, ter a especialização. Ficou muito cansativo para você só fazer tudo isso? Falta muito, e ainda falta muito. Ainda não comecei nem a coletar os vestígios, ainda não fiz as fotografias dos veículos em detalhes. Quanto tempo ainda aqui? Eu acho que umas seis horas. Aqui em Alagoas faz até medo a perita, coitada, dar uma entrevista dessa, capaz dela ser punida, né? Uma nota de repúdio, né? Lamentavelmente. A perita estava sozinha. Essa foi a única reclamação, viu, senhores? Autoridades, senhor secretário de segurança pública. Renan, filho, acorda, Renan, pelo amor de Renan, Renan, vou quebrar o protocolo, Renanzinho, pelo amor de Deus, tu fica de olho. A perita só fez dizer isso, olha, estou sozinha, estou sozinha, um trabalho que vai demandar no mínimo seis horas, muita munição espalhada, os carros envolvidos no episódio, todos no local, ela estava sozinha, a perita. A nossa solidariedade a ela, tá? E a todos os policiais, a todos os civis e militares, a nossa solidariedade a vocês. Porque quem não, normalmente quem não faz nada fica um pote. Por que a gente está falando isso, né? Vai para a rua, vai descer grota, bota o peito. Segundo o Instituto de Criminalística, os peritos não utilizam mais giz para fazer as demarcações, e sim marcadores físicos. Quanta quantidade de peritos no local informou que a perita poderia ter ligado para a base e pedido reforço. Vai sobrar para a coitada, vai sobrar para a coitada. A coitada vai pagar por tudinho agora. A culpa é dela, pronto, a culpa é da perita. Vamos lá, todo mundo nela, a culpa é da coitada. Isso, tá de irmã telada em mais países, hein? Tá de irmã telada. Mas moça, se mexer com a senhora, moça, me procure, viu? Senhora perita, não sei o nome dela. Se mexer com a senhora, dona perita, pode me procurar, porque zoada, como é o nome dela? Dona Camila, Camila Valença. Se mexerem com a senhora, dona Camila, a senhora procura a gente, que pelo menos, zoada a gente faz. A gente consegue mexer com esse Brasil todinho. Pelo menos o barulho a gente sabe fazer, viu? Acabou aquele tempo que os caras aqui aprontavam, faziam isso. Não, se dá cancela para cá, quem manda sou eu. Vamos arrancar essa cancela. Tem censura nesse país, mas não. Ou tem? Bonequinho de internet. Tem censura nesse país? Eu continuo, o que é que eu faço agora? Em nome de Jesus Cristo. Vamos a uma mesa este domingo. Integrantes da Secretaria de Segurança Pública divulgam nomes e acusados de homicídios. Entre eles está o neto que matou o avô. A avó. Matou a avó. Gente boa, né, o netinho? Ei, gente boa? Se matou a avó? E uma mãe que matou a própria filha. Minha gente, isso é fim de mundo. Acabou-se o mundo, minha gente. Nós vamos mostrar o neto que matou a avó e a mãe que matou a filha. Eita besta fera. Mostra o arão, vai? Esqueira Júnior, durante a coletiva, foram apresentados pela Delegacia de Homicídios o resultado das prisões, dos homicídios e vários crimes ocorridos aqui na capital. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o delegado Fábio Costa, que é o coordenador da DH. Delegado, alguns casos, inclusive de bastante repercussão. A gente tem falado bastante dos casos de moradores de rua. E um deles, o autor foi preso em flagrante e também se trata de outro morador de rua. Na verdade, Arão, já foram duas prisões referentes a assassinatos de moradores de rua. Em uma ocasião, realizamos a prisão em flagrante de quatro indivíduos que teriam discutido com um colega e, após um jogo lá de azar que estavam tendo, acabaram assassinando o colega. E agora, por último, a Polícia Militar também efetuou a prisão em flagrante de um indivíduo que teria assassinado um morador de rua e conduziram esse suspeito até a Delegacia de Homicídios, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Esse fato, a gente fez a matéria, foi aqui, a vítima, na verdade, ele foi esfaqueado em outro local, mas terminou correndo para pedir ajuda em frente ao quartel, onde ele chegou a tombar e a morrer. Agora, outro caso de repercussão, que também o senhor já apresentou, que foi o caso da Luana Soares da Silva, que foi presa também em flagrante por ter matado a própria filha. Exatamente. A Luana, quando a polícia, as equipes da Delegacia de Homicídios, da Polícia Militar, do Instituto de Criminalística, quando essas equipes chegaram até a residência da Luana, ela tentou alegar que os ferimentos que foram encontrados na filha dela, de apenas três anos de idade, teriam sido ocasionados após uma queda, após um acidente casual em casa. Mas as equipes do IC, da Delegacia de Homicídios, fazendo uma busca na residência, acabaram encontrando vestimentas da criança, toalhas, lençóis, sujos de sangue, de saliva e também de vômito, dando a entender que aquela mãe tinha sufocado a própria filha. Delegado, outro crime que chamou a atenção aqui foi o caso do Michael, Pedro da Silva, que ele apresenta problemas de saúde, mas que distúrbios mentais e acabou agredindo a própria avó que entrou em óbito. Exato. Ele agrediu, partiu para cima da própria avó materna, agrediu até a morte. E aí, a delegada da Delegacia de Homicídios, Rosimeire Vieira, concluiu esse procedimento e entendeu por pedir ao Poder Judiciário a internação compulsória desse rapaz. Todas essas prisões, é que todos os crimes ocorreram esse ano. Antigamente, a gente vinha para as coletivas, a gente vinha muitos casos de anos anteriores. Isso foi o passivo que já foi concluído e a polícia agora já consegue, dentro do ano, mesmo onde acontecem os fatos, agilizar essa investigação e realizar o esclarecimento e as prisões dos acusados? Exatamente, Arão. Nós ainda temos muitos casos de anos anteriores. Existem alguns casos ainda de 2015, outros de 2016. Mas, assim, com o reforço, com o implemento das equipes que foi conseguida através do doutor Paulo Serqueira, que acabou reforçando a Delegacia de Homicídios. Então, a gente consegue resolver os casos com o menor espaço de tempo possível. Não se admirem se daqui a uns dias vocês virem uma propaganda assim. Casa de Cuidadores, Ristofen. Para cuidar de idoso. Ou, se não, creche dos nardone. Do jeito que a coisa está indo, não se admire, não. E o povo acreditar. Homem. Anderson. Acertei ou acertei? Acertou. Agora, preço, eu vou acertar agora. É na Narciso. É na Narciso. Não é? Siqueira, hoje, quarta-feira, imbatível, temos travesseiro pele de pêssego, viu? Muito bem. Fibra siliconizada, lavável e secado na máquina. Era R$ 39,99. Quanto? Hoje, R$ 19,99. R$ 19,99. R$ 19,99. Prato de vidro barroco. Era R$ 7,99. Agora, Siqueira, na Narciso, R$ 2,99. R$ 2,99. R$ 2,99. Isso. R$ 2,99. E a toalha? Toalha de banho para bordar, pinta e borda a R$ 7,99, Siqueira. R$ 7,99. Olha as cores, olha as cores, olha as cores da Narciso, viu gente? Isso. Agora sim, produto para a casa de rico. Essa daqui é a coxa casal pluma de ganso. Olha que coisa linda. Olha só. Fofinha, macia, ai que delícia. Sabe quanto, Siqueira? R$ 19,90. R$ 19,90. R$ 19,90. Fofinha, macia, ai que delícia. Tem aí dentro. Olha, tem quantas? Olha, tem mais aqui. Essa aqui é linda. Isso é coisa de rico, gente. Essa aqui é a do Panda, viu? Olha, a do Panda. Olha, que coisa mais linda, gente. Olha, lindo, lindo, lindo. Ele está no centro, no calçadão. No calçadão. Fácil de encontrar, fácil de estacionar. Está liso. 40 dias para começar a pagar com preço e à vista. Então, meu filho, ficar rodando, gastando combustível, vai direto para Narciso. Porque eu digo, Narciso... Mais barato, impossível. Até amanhã, Anderson. Vai com Deus, vai com Deus. Vai lá. A seguir. Adolescente assassinado a tiros do Conjunto Osmã Loireiro. Temos imagens, Eninho. E a gente continua ao vivo aqui na rede, tá? TV Ponta V, SBT. Fica comigo, vamos lá. Duas pessoas na moto chegam a efetuar esses tiros. O senhor tem essa informação? Não, não tenho, não. Não tem. Da vida dele, assim, do dia a dia, eu não sei do nada. Mas também para o senhor não seria novidade se ele tivesse praticado isso? É, isso aí é, óbvio que sim.